Patrícia é poeta comete gafe no encontro ao perguntar por irmã que morreu. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus amores. Tem uma vibe, uma energia rondando ali esse novo encontro que não está muito favorável para a dona Patrícia, vocês já perceberam, né? A gente está vendo cada dia uma coisa nova. Mas a gente também tem que admitir que isso é, claro, devido à primeira semana de programa, mas também ao grande destaque que todo mundo está dando para essa nova estreia. Então qualquer errinho vira notícia. Mas dessa vez a gente precisa comentar também porque hoje nós estamos no terceiro dia de Encontro Patrícia é poeta. Não tem como. É Encontro Patrícia é poeta. Liguei a TV, pronto, Encontro Patrícia é poeta. O Encontro Patrícia é poeta acabou cometendo um deslize ao entrevistar uma espectadora. Encontro com Patrícia é poeta. Não, é Encontro Patrícia é poeta. É o que está escrito na tela. Não, é tudo com agora. Eles devem ter pulado. Ah, é tudo com. Tudo com com ela. Então agora é Domingão com Hulk, agora é Caldeirão com Mion, agora é tudo com na Globo. Não, não tem nada a ver. Mas é porque não tem mais, no caso da Patrícia, não tem o com na marca. É isso que eu estou tentando te dizer. Não tem na marca, mas tem no nome. A Globo divulga como Encontro com Patrícia é poeta. Pois é, e faz sentido, gente. Não faz sentido nenhum. Qual a dificuldade do pessoal da edição de botar o CON lá? Nada faz sentido nesse programa. Nada faz sentido nessa nova versão. O Fefito resumiu bem. Nada faz sentido. Desde tirar o Manuel como apresentador do Ed Casa e botar como ajudante da Patrícia é poeta. Porque vamos traduzir para os termos mais evidentes, que é o que a gente está vendo no ar no dia a dia. É isso que ele é lá no programa. De maneira muito errada, na minha opinião. Mas enfim, quem sou eu? Não mando na Globo. Não sou diretor artístico lá. Mas ao lado do Manuel Soares e da Tati Machado, a apresentadora estava falando sobre a rivalidade entre os irmãos Jove e Zé Lucas em Pantanal. Algo que a gente já está acompanhando também. A Patrícia foi até a plateia e aí ela perguntou, às vezes rola essa coisa de irmãs apaixonadas pela mesma pessoa. Temos a Zoraia na plateia. Você se identificou um pouco com a novela? Aí a Zoraia, essa que você está vendo, nem respondeu. Eu tinha uma irmã gêmea. Uma tinha ciúmes da outra, pegava o namorado da outra. Aí a apresentadora, a Patrícia, virou e falou bem assim, quem levava a melhor entre as irmãs? Às vezes ela. Ela se dava bem, respondeu Zoraia. Ela vai gostar de assistir agora então, né? Questionou a Patrícia. Gente, nesse momento, ela recebeu uma resposta inesperada. Aí que está a parte triste da história. Ela faleceu faz 10 anos. Disse a mulher emocionada com a voz embargada. Ah, meus pêsames, declarou a apresentadora visivelmente surpresa. Eu vou dar um abraço porque você me lembrou dela e se emocionou. Obrigada pela sua participação e por ter compartilhado essa história com a gente. Obviamente, obviamente. Esse assunto não passou despercebido nas redes sociais. Todo mundo foi comentar a gaffe da Patrícia. Por quê? A mulher estava falando no passado, Fefito. A mulher falou no passado várias vezes. Ela não falou no presente. Falou sempre no passado. Então, assim, ela já estava dando a deixa que a mulher não estava mais ali. E a Patrícia quis insistir nas perguntas. Como toda jornalista, né? Que gosta de perguntar muito, questionar e entender melhor a história. Eu não vejo um erro nesse caso. Mas eu vejo que a resposta, de fato, não foi favorável para a Patrícia, que já está recebendo uma enxurrada de críticas por conta dos outros dias do novo encontro. Certo? Eu só acho um mico, mas eu não vou ficar aqui falando mal. Não, sabe por quê? Porque eu faço televisão também. E aí eu aprendi que tem uma coisa chamada karma. Você critica o mico de um, esse mico volta e volta pior para você. Ninguém está isento desse mico. Ainda mais fazendo um programa ao vivo sobre a pressão que ela está sofrendo. Porque ela está sendo muito atacada e muito criticada nas redes sociais. Então, é normal que ela não preste muita atenção e fique tensa. Tem apresentador que precisa aprender a ouvir o que o entrevistado está falando e não já pensar na próxima pergunta. Que eu acho que é o que ela já estava falando ali, já estava fazendo. Também não acho super grave, tá, gente? É só pedir desculpa, beijo, tchau. Não acho um grande mico, já era. É isso que eu falei. Por isso que eu falei, enquanto jornalista, há um interesse em querer saber mais da pessoa. Mas a resposta não foi favorável para a Patrícia, né? Porque a Patrícia saiu. Porque ela já está vindo de vários dias que ela, né? Aí sim, dias que não tem nada a ver com essa história, em que ela foi alvo de várias críticas. Então, ela já entra no programa mais tensa. Talvez querendo acertar, querendo que tudo saia perfeito. E aí acaba acontecendo essa situação que não foi um erro, na minha opinião. Foi apenas uma pergunta que não foi ali muito bem colocada. Mas diante, claro, da resposta que a entrevistada deu. E gerou esse climão e, claro, virou assunto na internet. Como eu falei, o pessoal está chamando isso de gafe. Eu não encarar ali como gafe. Eu acho que foi só uma resposta não esperada a uma pergunta que a apresentadora fez. Mas, enfim. Vocês estão gostando do novo encontro? Com o encontro Patrícia e Poeta? Vocês estão gostando? Hein? Ou vocês preferiam o encontro com a Fátima? Não pode falar que preferiu o encontro com a Fátima, que não vai mudar nada. Os caras não vão colocar a Fátima de novo. E a Fátima também não quer. Todo mundo quer... Todo mundo quer, na verdade, a volta da TV Globinho. Essa é a realidade. Você acha que a TV Globinho ia dar mais audiência do que a Patrícia... Do que o encontro Patrícia e Poeta? Não. Não acho. Não daria mais... Todo mundo quer a volta da TV Globinho, mas não ia dar mais audiência, não. Não ia, não ia. Primeiro, que a volta da TV Globinho tem mais de 30 anos, portanto, não ia estar trabalhando no horário da TV Globinho. Não ia estar vendo desenho animado em casa. Segundo, que não ia ter anúncio suficiente. Não pode. Não pode mais, inclusive. Por causa da publicidade infantil na TV aberta. Você pode, na TV acaba. Por isso, a programação infantil acabou. Então, não. Não ia ter público pra isso. Sem falar que as crianças, hoje em dia, estão vendo, sei lá, Peppa Pig na internet. Peppa Pig é muito... Vários anos atrás. Eu não sei, mas estão vendo. Provavelmente é isso. A firma botou aqui uma pergunta, né? Encontro com o Fátima Bernardi e o Patrícia Poeta. 83% tá com o Fátima Bernardi. 17% com o Patrícia Poeta. Gente, é questão de tempo. Se acostumem, tá? Se não se acostumar também, ligue em outra televisão. Liga na Band, liga na Record, na RedeTV, liga em qualquer outro canal. Vai assistir em outro lugar. Precisa assistir a Globo nesse horário, se você não estiver gostando, tá? Tem opções pra você na internet também, tá bom? Ou então liga aqui no All, que de manhã tem o All News também, no canal aqui do lado. Aproveita e se informa também. Tem várias opções hoje em dia na internet pra quem também não estiver curtindo o novo encontro também. Agora, se você estiver curtindo também, você assiste. Enfim, faz o que você quer da sua vida, né?